Música Ao vivo? Ao vivo? Ao vivo? Ao vivo! É os guris! Camacô, arroias da mata! Camacô, arroias da mata! E aí que lá, curto, compartilho, convido seus amigos lá! Camacô, representando aí! Tamo junto! Aê! Muitas pessoas falam que somos loucos, que desafiamos a morte. Irmãos, namoradas, mulher, amigos, sempre nos pedem para não correr. Sempre nos dizem para tomar cuidado. E vai com Deus! E eu sempre digo... Amém! Nunca iremos querer que algo nos aconteça. Nunca iremos querer deixar de fazer algo que amamos. Porque ninguém gosta de ficar longe de sua paixão. Para uma pessoa que não é apaixonada pelo mundo das duas rodas, sempre vai se perguntar... O que passa na cabeça dessas pessoas? Por que se arriscar tanto? Para ser sincero, nem nós sabemos. Nem nós conseguimos entender o que acontece quando colocamos os nossos equipamentos e pegamos as nossas motos. Encontros de amigos? Liberdade? Adrenalina? Pode ser! Não importa seu estilo. Raça? Classe? Não há discriminação! Sempre queremos todos juntos! E se você não entendeu nada até agora, não se preocupe! Você nunca entenderá! Mas se você estiver na segurança do seu carro, na estrada com sua família e um de nós passar, você verá seu filho sentado no banco de trás, assinando e cumprimentando empolgado. Não tente entender seu filho também! Seu filho, com toda a inocência, vê em nós a centelha de algo que nunca reparou. O motociclista acenará também! Não há nada de errado! E você sabe por quê? É que anjos da terra se cumprimentam! Aia! Mas, não sei se não vai piorar agora! Aia! Vá! No primeiro lugar, no outro impressionante, na verdade, a gente para ir embora! Vá! 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 Dá a ligurizada! Vá! E aí, Gabriel! Vá! 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 Atenção! Tirem as crianças da sala. O que vocês vão ver agora são cenas impressionantes. Começando apresentando? Na ponte você foi a pior cagada que fizeram. Vai não! Ele não vai não! Imagina trezentas motos aí. Vai Rodrigo! Agarra! Pela feira! Pela feira! Atenção! Pela feira! 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 Opa! Pela feira! Pela feira! A breakfast é a minuscule! Pela feira! Marveris! Oh! 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 E aí, bom! E aí, bom! Você tá pirulhando ali? Você viram quem é? O que você fizer pra vir, meu gurinho? Eu vou ser ele agora! Vale! Vou ver de novo, vou ver daí! Vale! De novo! Eu vou ver agora! Eu vou ver agora! Eu vou ver agora! Eu vou ver agora! Tchau! Olha lá, gurizada, de novo! Bora, senhor! Bora, senhor! Eu achei que ia pro chão agora! Agora eu achei que ia cair! Agora eu achei que ia pro chão! Hã? Eu achei que ia pro chão! 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 Eu achei que ia pro chão!